Galerinha, seguinte, estamos aqui para falar das makes da Karen Bacchini e não sobre a Karen Bacchini ou sobre outras polêmicas, tá bom? Combinado? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Está aqui o vídeo muito pedido por vocês, testando a coleção de maquiagens da Karen Bacchini. Se você pediu e queria muito esse vídeo, senta o dedo no like e bora lá! Então, partiu! Ó, eu estava ansiosa por esse lançamento. A gente sabe que a dona Karen é bem cri-cri, então as expectativas estão lá em cima. A coleção está bem legal, assim, está bem completa, eu achei, com bastante produtos. Vou mostrar para vocês o que tem, que eu acho que eu recebi tudo, tá? Temos aqui duas paletinhas de contorno, achei bem legal, contorno e iluminador. Essa daqui, acho que é para peles claras e essa é para peles escuras. Achei bem legal, porque normalmente as pessoas lançam só uma paleta, né? Com no máximo quatro tons e aí para todos os tons de pele. E aí tem vários tons bem legais. Aí tem a paleta de blush, com quatro blushes. A paleta de sombras. Temos também na coleção um gloss oil. Um primer facial. Gente, eu tinha esquecido desse primer. Tanto que eu já comecei o vídeo de base, já com a base no rosto, porque eu tinha esquecido que tinha primer, eu achei que não tinha. Burra, né? Fui burra. Fui mesmo. Vou ficar, vou abrir e testar, mas enfim, vou ficar devendo de aplicar no rosto, tá? Máscara de cílios. Máscara para sobrancelha. Aí temos também quatro batons líquidos. Vocês viram que eu vim no mood aqui, ó. No mood da coleção, né? E dois gloss labial. Eu achei as embalagens muito bonitas. É um tom de rosa que eu adoro. E ele tem esse, tipo, um hot stamp aqui em holográfico. Nossa, eu achei muito bonito isso. Sério. E, ó, algumas informações sobre a marca. Eu recebi aqui, ó, um, tipo, um release sobre a marca. E, assim, ela é da M. Boom, com a M. Boom, né? Que é a mesma que faz as maquiagens da Francine Elke. E é a mesma que fez aquela linha da D. K. Que a gente não entende até hoje o que que aconteceu, né? Se é da D. K. ou não é da D. K. Sei lá, enfim. Oxi! E aí aqui tem umas informações bem legais. Olha só. Toda a linha da Karim Bakkine é vegana, com exceção das paletas. Então, todas as paletas não são veganas. Dentro das embalagens, você encontrará a lista de ingredientes e indicações de uso de cada produto. Deixa eu ir pra ver aqui com vocês. Porque eu vi que na embalagem tem uma coisa bem legal, ó. Que você só puxa e aí abre. Esse daqui é o Gloss Oil. Vamos ver e descobrir isso juntas. como que funciona. Ó. Aí você... Ai, achei muito prático isso, ó. Daí ele abre. Olha, que demais. E aí dentro tem os ingredientes e as instruções de uso. Tá refletindo. Acho que assim dá pra ver, né? Ó. Tá vendo? Então, tem o nome do produto. Esse Gloss Oil tem pantenol, vitamina E, ácido hialurônico e óleo de semente de uva. Aí diz aqui o que ele faz, como usar. Achei bem legal isso. Porque normalmente essas informações vêm aqui, né? Ao redor da embalagem. Mas tem também, ó. Aqui tem que é cruelty free, vegano, sem parabéns e mais um outro negocinho. Tem QR Code também, a data de validade. Achei bem interessante. Deixa eu já usar o Gloss Oil. Nossa, ele tem um cheirinho muito gostoso. O aplicador é mais larguinho, assim. Achei bem bom. Nossa, esse Gloss Oil tá muito bom. Ele tá bem hidratante. Mas ao mesmo tempo não forma aquela babinha, assim, sabe? Nossa, eu amei esse. O cheiro é muito gostoso. Parece um cheirinho doce, de tutti-frutti. Voltando às informações. Tem aqui uma informação de cuidado. Blush é chinelada na certa. A paleta de sombras é construível. Então, aqui tá falando que as cores ficam cada vez mais intensas. Com aplicação de mais camadas. E uma outra informação que eu achei muito legal. É que essa linha nasce com um propósito social. Tá escrito aqui. A linha Karen Bacchini Beauty tem uma parceria com a Casa Neon Cunha. É uma ONG de acolhimento LGBTQIA+. Que faz um trabalho essencial no ABC Paulista. E eles ainda têm pouquíssimos recursos. Então, nos primeiros três meses da marca, tá escrito aqui que todo lucro líquido das vendas do site da marca Karen Bacchini vai ser doado para essa ONG Casa Neon Cunha. Que demais, né? Achei muito legal. Porque normalmente a gente não vê marcas que são lançadas assim, por influenciadoras no geral, apoiarem causas tão legais. Então, eu achei muito bacana isso. Arrasou, hein? E agora, bora para a resenha dos outros produtos. Ó, os produtos vieram nessa caixinha que eu achei super fofo. Eu não sei se todo mundo que comprar pelo site vai vir, mas por dentro, ó, tem o... A logo dela. Veio nessa necessaire, que eu acho que isso daqui é um kit, né? Na verdade, é uma bolsinha, ó. Ai, meu look! Tá muito fofo. E deixa eu abrir o site pra já ir vendo os preços com vocês. O gloss custa R$45,90. Então, agora vamos para as paletas de rosto, tá? Cada uma delas custa R$99,90. Essa daqui, que é para tons de peles claros e médios, se chama Artemis. E aí tem todas as informações aqui atrás, ó, no plásticozinho da embalagem. E essa outra paletinha, que é para tons de peles médios e escuros, se chama Ecate. E aí também tem todas as informações aqui atrás. A paleta de blush se chama Selene. A paleta de contorno e iluminador, os quatro produtos são em pó. Eu vou usar esse tonzinho mais claro pra ver como fica. Tô confusa aqui, eu não selei minha pele ainda, mas no blush, ó, na paleta de blush, são quatro tons. Dois são cremosos e os outros dois são mate, são em pó. E agora eu tô em dúvida qual eu passo primeiro, o blush cremoso ou o contorno em pó. Ai, que vida difícil! Eu vou passar o blush cremoso, tá? Ele vem com um plásticozinho aqui em cima. Eu vou tirar esse plástico. Sai um pouco de produto aqui. Eu quero sentir a textura. Nossa, ele é bem cremoso, ele parece um balme. Ó, dá pra ver aí como ele é bem cremoso. Tinha um aviso pra ir com calma que o blush era chinelada, né? Ai, que medo. Vou tentar espalhar só esse pouquinho que eu passei, ó. Ah, ele espalha super bem. E a fórmula é diferente do blush cremoso da Francine Euc, por exemplo. Eu vou acabar comparando de vez em quando as duas, porque é feito, né, com a mesma empresa. Mas eu achei diferente a fórmula. A da Karen é mais cremosa mesmo. Já a da Fran, ela é um pouquinho mais consistente. Realmente, gente, é bem pigmentado. Tem que ir com cuidado. Mas ele espuma super bem, não deixa nada marcado, ó. Esse lado ficou um pouco mais forte, porque, né, passei mais produto. Mas ficou muito bonito. Aí eu venho com a esponjinha, ó, só pra dar um acabamento. Viu? Curti, hein? Ficou muito bonito. Agora eu venho com a paleta de contorno. Eu vou fazer aqui um swatch de todos os tons e depois eu faço da paleta, tá? Ó, um swatch da paleta de contorno iluminador pra tons de pele claro e médio. Eu amei esse tom aqui de contorno e eu amei esse tom de iluminador, porque ele não é dourado. Ele tem um fundinho de rosé gold também. E esse daqui é mais prata mesmo, com um fundinho mais branco. Quis dar um zoom maior, porque eu coloquei na luz esses iluminadores. Nossa, eles refletem de uns brilhos muito bonitos. Esse daqui na luz me surpreendeu muito. Mas esse aqui continua sendo o meu favorito. Swatch da paleta de contorno iluminador pra tons de pele médio e escuros. Mais uma vez, os iluminadores me surpreenderam bastante. Olha isso, quando bate a luz. E tem uns brilhinhos bem discretos em tom de azul, parece, que fazem toda a diferença. Muito bonito. Esse daqui, ó, eu acho que eu vou conseguir usar, porque ele é muito lindo. Já o dourado, eu não gosto tanto desse tom no meu tom de pele. E aqui os outros dois tons de contorno mais escuros. E já aproveitei pra fazer Swatch da paleta de blush. Aqui estão os dois blushes cremosos e os dois blushes em pó. Confesso que não amei tanto as cores. Eu acho que esses dois tons, que são os mais clarinhos, eles são claros demais. Na pele fica bonito, mas aí eu fui olhar no espelho e achei que tava claro demais, entendeu? E esses daqui já são muito escuros. Eu acho que a minha cor favorita acaba sendo essa daqui. Mas eu senti falta de um blush cintilante, porque eu, particularmente, Janaína, amo um blush cintilante. Mas enfim, estão aqui os Swatches. Agora sim, vamos de contorno. Apesar de eu ter achado o Swatch desse tom mais bonito, eu ainda vou nesse, porque minha pele é muito clara. E eu quero sentir como o tom mais claro vai ficar. Eu gostei do tom mais claro, viu? Achei que ficou bom. A fórmula também é muito boa. Esfuma bem fácil. Em algum outro dia eu testo outro tom, que eu acho que também vai funcionar, viu? Vou passar um pouquinho aqui, ó. Que eu gosto muito de passar. Parece que dá um efeito lifting. E eu fiquei viciada nesse tipo de contorno. Quando você passa o pincel aqui na paleta, ele também não esfarela um monte. Achei legal isso. E eu acho que esse tom mais clarinho ficou ótimo pra mim. Antes de passar o iluminador, eu vou voltar com a paleta pra passar o blush. Esse aqui, ó. Que é o mais escuro. Tô com medo. Porque aqui já tá com uma cor bem intensa, né? Mas eu queria dar uma selada nesse blush cremoso, passando um em pó por cima. Mas esse tom aqui eu não gostei. Eu achei ele claro demais. Hum, achei bem... Hum, sabe? Será que eu tento? Porque esse daqui vai ficar escuro, né? Vou tentar passar o clarinho, vai. Eu vou no clarinho porque, cara, já foi avisado que o blush é chinelada. Então, assim... Ó, esse mais clarinho funcionou, viu? Não ficou tão chinelada quanto o outro ficaria. Mas eu não amo esse tom. E aí, agora eu venho com o iluminador e eu vou nesse aqui, porque ele me surpreendeu muito. Ó, vou passar aqui assim. Olha que bonito. Nossa, eu amei esse iluminador. Eu que gosto de blush cintilante, aí dá pra dar uma misturadinha assim aqui também, ó. No blush, no finalzinho. Hum, gostei disso, viu? Olha, eu gostei muito mais dessa paleta de contorno e iluminador do que a de blush, que eu achei que eu ia amar. Eu acho que eu não curti muito esses dois tons mais claros. Mas a fórmula é muito boa. Antes de eu ir pros olhos, pra sobrancelha, enfim, vamos ver o primer que eu acabei não usando. Cara, que vacilo. Não me mate, calma. Errei. Esqueci completamente. Ó, que bonitinho aqui dentro. Deixa eu fazer assim. Acho que assim não estoura, ó. O primer facial tem ácido hialurônico, vitamina E, silicones especiais pra disfarce óptico e efeito blur. E é super hidratante. Se chama Sakura, o nome do primer. Como é um primer bem hidratante, aqui tá indicando você concentrar a aplicação onde você normalmente tem problemas de ressecamento. Onde normalmente, por exemplo, a sua maquiagem craquela. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, no dorso da minha mão, só pra gente sentir a textura. Nossa, que fofo. Ele é um salmãozinho, um rosinho. Nossa, eu amei a textura. Ó, eu só passei nessa parte aqui da minha mão. Realmente, ele dá uma hidratada boa na pele e, ao mesmo tempo, ele traz uma textura veludada. Ó, pra vocês compararem esse lado da mão, que não foi passado nada, com esse que tá com hidratante. Parece que tá com mais brilho, com mais viço, né? Ó, aqui tem hidratante. Aqui tem o primer e aqui não tem nada. Realmente, curti, viu? Quero testar no rosto, mas as primeiras impressões foram boas do primer. E a sensação que eu tenho é que desse lado a pele tá muito mais lisinha. Chocada. Agora sim, vamos para os olhos. Eu vou pra máscara pra sobrancelhas. Essa daqui tem as informações aqui atrás. Achei legal que é o olho da Karen aqui, ó, a sobrancelha dela, mostrando antes e depois. Essa máscara se chama Plutão. Máscara para sobrancelhas Plutão by Karen Bachini. É um gel incolor pra definição e crescimento dos fios. Olha só. Isso aqui me lembra muito a embalagem do gel da Kylie. Deixa eu pegar. O tom é muito parecido com o das embalagens da Kylie Jenner. E é com K também, né? Ó, no gel pra sobrancelha da Karen tem só a logo com o K e o coraçãozinho. E o da Kylie Jenner tem o escrito em prata. Ó, o aplicador como é. É um aplicador menorzinho, mas mais basicão, assim. E vamos ver se ele vai aguentar deixar a sobrancelha no lugar, se a sobrancelha vai ficar bem firme ou não. Vamos ver como vai ser aí ao longo do vídeo. Gostei. Ele penteou bem a sobrancelha, consegui aplicar o gel em tudo. Ele rende bastante também. Vamos ver se no final do dia a sobrancelha vai manter assim pra cima. No final do vídeo, não é verdade? Se ela vai ficar assim pra cima, bonitinha, ou se ela vai dar uma caída. O preço da máscara pra sobrancelha é R$ 49,90. Vamos agora para a paleta de sombras. Tô muito curiosa, gente. Nessa paleta, ela se chama Gênese. Paleta de sombra com 12 cores. Todas as sombras são matte com textura soft velvet. Eu vi a Karen falando em vários lugares que essa paleta, e além do release aqui que foi enviado junto, que as cores são construíveis, então você consegue adicionar camadas, a cor vai ficar mais intensa quanto mais o produto você aplicar, né? Eu acho estranho uma paleta 100% matte, preciso confessar, porque eu normalmente não uso só isso. Eu acho que seria... é uma paleta muito interessante, mas eu não lançaria assim caro, né? Tô falando a minha opinião. Não seria a minha primeira paleta a lançar. Acho que a primeira paleta tem que ser um pouquinho mais versátil e ter mais alguns brilhos, né? Mas eu vou fazer o swatch aqui das cores com vocês. Swatch pra vocês, então, aí das sombras da paleta da Karen Bachini. As sombras são muito pigmentadas, elas são bem macias. Quando passa o dedo pra fazer o swatch, dá pra sentir uma textura bem aveludada. Eu achei bem legal isso. E são muito pigmentadas. Então, assim, pelo que eu vi a Karen falando, iria encarecer muito a paleta trazer sombras com brilho. Porque a gente sabe, né, que um brilho, um brilho, assim, uma sombra com brilho, com bastante qualidade, provavelmente iria encarecer bastante. Então, ela optou por fazer uma paleta assim. Eu acho um pouco estranho, mas ao mesmo tempo é interessante, sabe? Porque tem cores que você vai conseguir usar ou pra uma make específica, ou pra quando você tá precisando de alguma sombra específica. Ela falou que você vai encontrar aqui nessa paleta. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer uma maquiagem apenas com sombra mate. Eu não costumo usar só sombra mate, a não ser quando eu vou fazer só, tipo, um delineado mais basicão, ou só um esfumadão marrom. Aí eu uso. Se não, normalmente eu uso mais sombra com brilho mesmo. E falando mais das cores, tem branco, tem bege, tem vários tons de marrom com subtons diferentes. Um mais frio, um mais quente, um mais escuro. Tem sombras mais rosinhas, mais puxadas pro roxo. Esse preto me surpreendeu muito. Vamos ver na prática, né? Nos olhos, como que na hora de esfumar e tudo mais, elas funcionam. Mas o preto me chamou muito a atenção. Ele é muito pigmentado, tipo, muito preto. Então, vamos lá. Já passou um tempinho, vamos ver. Ó, a máscara pra sobrancelha dela não é aquela que deixa o pelo duro, sabe? Tá no lugar, mas tá ok. Não tá uma coisa extremamente dura. Eu não selei a minha pálpebra. E eu vou manter assim. Não vou passar nenhum primer. Eu vou começar com esse tom de marrom aqui embaixo. E eu vou passar aqui no côncavo. Vou aos poucos, porque é a primeira vez que eu uso, né? Então, vamos entendendo aqui como que funciona. Vou concentrar mais aqui no cantinho externo. Esfumando. Tô deixando esse cantinho interno um pouco mais marcadinho. Concentrar mais marrom aqui em cima. Agora, eu vou pegar... Vou pegar esse corretivo branquinho da Ariana Grande mesmo. E eu não quero fazer um cut. Eu quero que fique mais esfumadinho. E eu vou passar só nesse cantinho. E aqui, com o dedinho, eu vou esfumar, ó. Porque eu não quero que fique muito marcado. Eu quero que fique uma coisa mais natural mesmo. Agora, eu vou aplicar a sombra branca. Aqui por cima. E vou misturar com um pouquinho desse rosinha, ó. Esse rosinha mais clarinho. Tá quase um napolitano aqui, ó. Creme, morango e chocolate. Eu quero deixar esse marrom um pouco mais escuro. Então, eu vou vir com esse marrom aqui, ó. E aí, eu vou começar a passar aqui nesse cantinho externo. E agora, é o momento que a gente vai ver se essas sombras são construíveis mesmo. Aqui no release, tá falando que a gente pode falar mal, tá? Tá liberado, galera. Ai, gente. Brincadeira, tá? Eu sempre sou o mais sincera possível com vocês. Mas, maquiagem é muito questão de gosto, né? Tipo assim, eu não faria uma paleta assim, toda mate. Mas, tô tentando sair da minha zona de conforto e criar uma make toda mate. E eu acho que pode ficar bom. E, às vezes, o que eu gosto pro meu tipo de pele não é o que você vai gostar. Pro seu tipo de pele, pro seu gosto, enfim. Vou descer com o marrom também aqui pra baixo, ó. Bem rente aos cílios inferiores. Me empolguei aqui. Atrás da embalagem de plástico, tem o nome das sombras, tá? Aqui eu... Ah, que demais! Não tinha visto. São os signos. A primeira que eu usei, que é o marrom frio claro, é a sombra de Capricórnio. Olha só. É o meu signo. Foi a primeira sombra que eu usei. Você acredita, menina? Aí, eu vim com o branco aqui, que é aquário. Ah, e depois eu vim com o rosadinho aqui, ó. Esse daqui é a sombra Peixes. E agora, o marrom mais escuro, mais quente que eu tô usando, é a cor Virgem. Ó, eu desci até aqui embaixo com o branquinho. Tentando deixar ele bem esfumadinho também. E agora, já que esse preto é tão intenso, eu vou passar ele bem rente aos cílios. Com um pincelzinho assim, mais achatadinho, tá vendo? Ó, eu vou passar bem aqui rente aos cílios, esfumando. Fiz o outro olho já, dei uma esfumadinha a mais aqui, ó, nesse pretinho, bem rente aos cílios. Já subindo um pouco também, pra tentar deixar esse cantinho mais escuro. E dando uma esfumadinha a mais. E a make tá pronta. Olha, no final, eu gostei, viu? Gostei do resultado final da make que eu fiz. E gostei da paleta. As sombras me surpreenderam bastante. Na verdade, eu já tava com as expectativas altas, tá? Na qualidade. E eu acho que atendeu as minhas expectativas, sim. A qualidade da fórmula das sombras é muito boa. Esfuma super bem, dá pra construir camadas. Realmente, quanto mais sombra você aplica, mais intensa a cor fica. E você consegue construir camadas, assim, de uma cor por cima da outra. Esfumar, faz uma transição legal. Então, eu gostei bastante. Realmente, é uma paleta pra você complementar aí a sua coleção. Que você vai conseguir usar bastante. Principalmente, se você tiver outras paletas com sombras cintilantes. Que você possa usar em conjunto. Então, eu curti bastante. O valor da paleta é R$99,90. Como o valor de todas as outras paletas. E eu vi a Karen falando também que ela não queria passar de R$100. E nenhum item dessa coleção custa mais que R$100. E eu achei a qualidade dos acrílicos melhor do que os da Fran. Porque eu tenho uma paleta da Fran que ela não fecha. Ela fica meio abertinha. Até a de... Ou é a de contorno, é a de blush. Não me lembro mais. Então, eu achei a qualidade melhor. Nossa, gente. Como eu falo, né? Credo. E agora, a gente vai para a máscara de cílios. Essa daqui é a máscara de cílios Netuno. É uma máscara de definição e volume. Tem proteína hidrolisada de trigo. Manteiga de carité. Vitamina E e panthenol. Proporciona cílios naturalmente volumosos. E aqui tem um antes e depois com os olhos. Os cílios da Karen. O aplicador tem formato cônico. Com as cerdas de tamanhos diferentes. Para alcançar desde a base dos cílios até a ponta. E permite construção de camadas. Sem pelotar, veremos. Adorei a embalagem também. Todas as embalagens, ó. Dos produtos que não são da paleta. Seguem um padrão, ó. Elas são todas rosinhas. Só com a logo do K com o coraçãozinho. Eu gostei, tá? Nossa, eu gostei muito da cor. Hum, que fofo. A máscara de cílios custa R$ 59,90. Eu acho que é um preço de outras marcas nacionais também. Ó, deixa eu dar um zoom. Pra vocês verem bem de pertinho o aplicador. E bora lá que eu tô bem curiosa nessa máscara. Ó, eu comecei aplicando a máscara e ela não tava me agradando muito. Porque não tava dando um volume bem legal, assim, logo no início. Aí, depois da primeira camada, eu senti que ela meio que fixa o pincel e prende mais os cílios. Fazendo com que peguem desde o início, assim, desde a raiz até a pontinha final. E fique um pouco mais alongado os cílios. E aí, agora eu tô conseguindo construir um pouco mais de volume com mais camadas. Realmente, ela não tá empelotando conforme eu tô aplicando mais camadas. Ó, o resultado... Eu sei que não dá pra ver muito, principalmente porque eu tenho sombra preta bem rente aos cílios, mais esfumadinha. Mas eu acho que dá pra comparar, né? Um olho sem nada e o outro olho com a máscara. Eu gostei da máscara, ela me surpreendeu. Eu tava odiando no começo. Mas depois, eu achei que ela deu uma alongada a mais nos meus cílios. Deu um volume legal. Consegui construir camadas sem empelotar. Eu achei que ficou bem bonito. Me gusta. Finalizei aqui no outro olho, a máscara de cílios também. Uma coisa que eu achei legal é que quando você puxa a máscara, o dosador, ele é muito bom porque ele não deixa acumular muito produto no aplicador. E o que, consequentemente, ajuda não a empelotar na hora de aplicar nos cílios, sabe? Então, fica um resultado bem bonito. E agora, vamos para os lábios. Temos aqui quatro cores de batom líquido. Olha, as embalagens do batom também tem aquele sistema de puxar aqui, ó. Tá vendo? Pra você abrir. Eu acho que ninguém guarda isso, né? Mas, enfim, se você guarda, tem a opção de você abrir aqui por cima e não rasgar e não estragar a embalagem. Mas isso aqui é muito satisfatório. Os batons líquidos têm efeito aveludado, vitamina E e ácido hialurônico. O aplicadorzinho dele é um pouco mais larguinho aqui na base. Ele afina um pouco. Ele parece ter um acabamento velvet. Não sei. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui na embalagem. Ah, olha só. É um batom mate com sensorial de creme em pó. Eu percebi na hora que eu vi. Temos aqui a cor vermelha, a cor Fênix. Esse nude é a cor Pegasus. Muito lindo. Ele realmente tem uma textura bem aveludada. Parece aqueles batons coreanos, sabe? Esse daqui é um tom de marsala, eu diria. É a cor Afrodite. Bem lindo. Nossa, eles têm um cheirinho muito gostoso. E aqui na embalagem diz, ó, batom líquido. Aí embaixo, mate aveludado. E essa é a cor mais linda, eu acho, ó. Hum, amei. Vou usar essa. O nome dela se chama Andrômeda. Andrômeda, acho que é isso. Ó, dá pra ver que é bem mate, né? Eu acho que deu pra ver na hora de passar que ele é bem aveludado. Vou tirar um pouquinho agora do Gloss Oil e vou usar a cor Andrômeda. Nossa, ele é muito girosinho. Não sei se é porque eu passei por cima do Gloss, deve ser, mas ele ficou mais líquido do que quando eu passei na mão. Esse tipo de batom, com esse tipo de acabamento, eu gosto de passar o dedinho assim, ó, ao redor, pra fazer um negócio mais esfumadinho. E aí temos dois Gloss Labial. Ambos têm bastante brilho. São lindos. Esse daqui que tem um fundinho mais nude, marronzinho, ó. É na cor Vênus. Também tem cheirinho gostoso. E esse transparente, ele tem uns brilhos rosas. Muito bonito. Muito bonito. Tá no plural aqui, então tá bom. Mas ó, amei. Achei bem bonito. Esse daqui é a cor Marte. Vou usar esse aqui por cima. Hum, que lindo. Já sujei o aplicador. Nossa, eu amei com o Gloss. E make final está aqui. Bom, vamos de considerações finais, então, sobre a linha da Karen Bachini. Me surpreendeu muito, tá? Eu acho que quando eu ouvi falar que a Karen ia lançar uma linha de maquiagens, as minhas expectativas foram lá em cima, porque, né, a Karen testa de tudo. Ela é bem crítica em todas as resenhas e vídeos que ela faz. Então, quando a gente pensava, Karen vai lançar uma linha de maquiagens, a gente já pensa em algo muito maravilhoso. Mas, claro, que ela quis pensar também no custo-benefício. Tinha outra empresa por trás e tudo mais. Então, eu acho que dentro do valor que ela estipulou, que ela não queria que os produtos custassem mais que 100 reais, eu achei que a linha dela está muito legal. Eu, quando eu vi algumas coisas pela internet, eu não tinha gostado muito das embalagens. Mas, pessoalmente, elas são mais bonitas, tá? Eu que tinha visto só por foto, vídeo, etc. Eu não tinha curtido as embalagens. Mas, pessoalmente, eu achei elas bem bonitas. Principalmente, assim, ó, desses produtos aqui, eu achei que a identidade visual ficou muito bonita. Das caixinhas, então, eu amei muito. E a qualidade dos produtos está muito bom. E eu senti um pouco de diferença também com os produtos da Fran. Alguns, tá? Eu gosto muito das maquiagens da Fran. Já tem vários vídeos aqui no canal. E, no geral, eu gosto muito das mix dela. Mas eu senti que a fórmula está um pouco diferente, assim, de alguns produtos da Karen. A paleta de sombras está muito boa. Realmente, assim, quando eu penso em uma paleta de sombras, eu penso em algo para comprar e usar aquilo. E não ter que depender de outras paletas. Então, novamente, eu teria sombras cintilantes aqui. E aí, eu fico pensando... Eu não entendo isso, né? Talvez um dia pergunte para a Karen ou para quem entenda. Mas, por exemplo, assim... Essas duas cores de iluminador, elas são maravilhosas. Elas têm um brilho lindo. Será que custaria muito colocar, sei lá, umas duas ou três sombras cintilantes nessa vibe do iluminador aqui? Será que mudaria muito o preço? Porque essa daqui tem duas grandonas e custa R$99,90. Então, não sei se a Karen não quis. Tipo, queria uma sombra cintilante com uma qualidade muito superior. E aí, com certeza, iria encarecer muito. Não sei, mas é isso. Acho que é a minha única coisa com essa paleta aqui. Não sei. Aqui, já está me dando um toque de colocar um brilhinho aqui, sabe? Mas, enfim... Sem dúvidas, é uma paleta muito boa que vai complementar aí na sua coleção de makes. Esse gloss está maravilhoso. O Gloss Oil também, que eu já perdi ele aqui na minha bagunça, são maravilhosos. Esse daqui tem um cheirinho muito bom. Num geral, eu gostei bastante. Me surpreendi muito com o primer também. Quero usar ele, de fato, no rosto, né? Mas eu amei a textura dele, como ficou aqui na minha pele. E a paleta de blush, eu achei muito boa a fórmula. Tanto do cremoso, quanto do em pó. Eu só não curti essas duas cores das mais clarinhas. Tanto da cremosa, quanto da em pó. Que eu já tinha falado isso, né? E no mais, eu amei, tá? Quero saber o que vocês acharam. Qual produto você mais gostou. O que vocês estão achando sobre a linha de maquiagens da Karen. Comenta aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!